Uma das aeronaves que devem participar da operação de resgate dos brasileiros que estão na Ucrânia sobrevoou a Nápoles na manhã desta terça-feira. Os dois aviões KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira estão prontos para decolar rumo à Europa, mas o Itamaraty ainda não confirmou a data e o horário em que as aeronaves vão partir. Esse avião é multimissão, usado para transporte de carga e também pessoas, e tem capacidade para até 80 passageiros. No ano passado, a repórter Lorena Gomes conheceu o interior deste gigante. Essa aeronave é usada para multimissão, ou seja, ela é configurada para cada situação que ela tiver que desempenhar. Nesse momento, por exemplo, ela está pronta para ser usada no lançamento de paraquedistas, que vão sentados em poltronas como essa. Mas isso aqui pode mudar e é muito fácil, até pelo espaço que ela tem. Dá, por exemplo, para colocar mais poltronas aqui e levar até 80 passageiros, ou então adaptar e fazer um espaço mais VIP e levar o presidente da república como já aconteceu. O KC-390 também já foi usado numa missão muito especial, a Operação Covid-19, quando levou cilindros de oxigênio para quem precisava em outros estados. Os brasileiros que estão na Ucrânia e desejam voltar para cá precisam procurar a embaixada na Polônia. Só assim, com o pedido de ajuda, é que o governo poderá fazer o traslado e repatriação. Os militares que vão trabalhar nesta operação estão de prontidão aqui na Aladois, a base aérea de Anápolis. Como o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, os voos de repatriação devem ser para países vizinhos, como Polônia e Romênia. O presidente Jair Bolsonaro divulgou que 37 brasileiros e 2 uruguaios haviam chegado na Embaixada Brasileira. Eles foram de trem até uma cidade pequena da Ucrânia e depois cruzaram a fronteira de ônibus. Segundo o Itamaraty, 500 compatriotas moravam ou estavam de passagem pela Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores informou que pelo menos 80 brasileiros já conseguiram deixar o país. Quem já conseguiu sair do país em conflito, comemora. Finalmente! Acabamos de passar. Ali está o Valdava. A gente passou. Agora a gente tem mais 100 quilômetros até a gente chegar até a Romênia.